Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo aqui do canal, quem quer falar é o Marquinhos, se você está no canal Como Jogar. Hoje eu vou falar sobre a importância de você upar os seus pets, quais os benefícios que isso trarão aí ao longo da tua jornada. Pessoal, então existem duas formas de você upar o seu pet, tem como você upar a base dele e também a intimidade, ok? A base você upa no mapa mesmo, conforme você vai matando monstros, ele também vai ganhando XP, mas fiquem tranquilos, porque não é retirado nada da experiência do seu personagem. O pet tem a própria experiência dele lá, conforme você ganha mais experiência no mapa, ele acaba ganhando também. Já essa parte rosa, onde tem esse coração, é a intimidade do seu pet. Bom, como é que funciona isso? Quanto mais intimidade seu pet tiver, mais benefícios ele lhe trará. No level 3, ele desbloqueia para ir para a aventura dos pets, aquela que você pode dropar cartas, ok? No level 5, ele aumenta a eficiência no trabalho dos pets, que é aquelas missões que você coloca para pegar poções, bolinhos e tudo mais. No level 7, ele desbloqueia um equipamento, que inclusive não dá atributos especiais, tá? Se você está achando que esse equipamento vai dar atributos especiais, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não dá. Já no level 8, aumenta a eficiência no trabalho dos pets. Lembrando que o trabalho dos pets é aquele que você envia ele para pegar bolinhos, poções, ingredientes para você fazer foods e tudo mais. Já no level 10, ele desbloqueia a roupinha própria dele, ou seja, é como se fosse um outfit, né? Na verdade é um outfit, né? Que você pode trocar aí, caso você tenha enjoado aí da sua roupinha. Então, se nós formos aqui na minha sorrir, a roupinha que ela desbloqueia no level 10 é essa aqui, ó. E aí, cada pet tem a sua roupinha especial, né? Você que decide. Então, aqui, por algum motivo, eu não estou conseguindo colocar, mas... Pera, vai funcionar. Mas não está funcionando. Que droga, hein? Ah, não. Voltou. Vamos ver agora. O que vai? Aí, ó. Não, não foi. Porra, não... Ah, é porque ela não está level... Nossa Senhora. Ai, ai. Bom, eu não li aqui, né? Ah, disfarça. Level 10, eu não estou level 10. Mas dá para ver a outra versão dela que é igual, entretanto, só muda a cor da roupa. Então, nós temos aí uma sorrir level 10 azul, né? Mas não está level 10, vocês entenderam, né? Bom, seguinte. Quais são as formas de aumentar a intimidade do seu pet? Primeira coisa que dá para você fazer. Carinho. Então, você vem aqui no seu pet, ó, e faz um carinho. Olha aí, ó. Faz um carinhozinho aqui, ó. Ela fica toda feliz. E isso aumenta bem pouco, mas aumenta um pouquinho a intimidade dela, tá bom? Do pet. Uma outra forma de você também aumentar a intimidade do seu pet é você dar o item de captura para ele comer. Vamos dizer assim, né? Então, para sorrir, é uma faquinha, né? A faquinha da castidade que você captura a sorrir. Então, você pode dar para ela essas faquinhas e, consequentemente, vai aumentar a intimidade. Na verdade, essa é a forma que aumenta mais a intimidade do pet é você dando o item de captura dele para que ele, enfim, para que ele utilize e consiga aumentar um pouco mais a sua intimidade. Uma outra forma que dá para você aumentar a intimidade do pet é dando foods para eles. Então, vocês vêm aqui na sua mochila, na sua bag de foods, colocam uma food no chão e pedem para ele comer. Aqui eu não vou lembrar qual que é a opção. Eu achava que era a penúltima, mas não é. Deve ser a última. É, não é. É, é a última, só que é que ela não quer comer porque eu acabei de dar food para ela, tá bom? Existe um tempo que você pode alimentar o seu pet, não sei se é de 20, 20 minutos, eu não lembro. Realmente eu não lembro, mas parece que é de 20, 20 minutos. Você pode fazer um carinho nele e dar a food para ele que ele come e, consequentemente, aumenta a intimidade dele. Pessoal, e qual que é a vantagem, além, é claro, das que eu citei, é de aumentar a intimidade do pet? Porque daqui a um tempo virá um merge de pets, tá? Como é que vai ser esse merge de pets? Você vai precisar de dois ou mais pets com intimidade máxima, no caso, com intimidade 10, para que você consiga fazer um merge aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alguns desses pets vieram agora no episódio da Biolab, na verdade, Lighthousen. Então, esquece que eles vão demorar bastante tempo, tá? Já outros, eles virão no próximo episódio, agora que vai ser Nif Hain, tá bom? Nós já estamos nos preparando para Nif Hain. Aí vocês perguntam, pô, Mark, mas por que você está dando essa call tão cedo? Porque é muito difícil de colocar um pet na intimidade 10. Tenta colocar um bafomé. Cara, eu estou com um bafomé desde o começo do jogo e ainda não peguei intimidade 10 com esse troço. Só que eu não estou dando aquela food para que ele aumente mais rápido aí a intimidade dele. Eu digo a food, o item de captura, tá? Não estou falando da food craftada. Food craftada eu sempre dou, mas sobe muito pouco a intimidade dele. Bom, se você quiser fazer um exemplo Alice, olha aqui. Você vai precisar de um bafomé em intimidade 10 e uma arpia em intimidade 10. Bom, vai ter muita gente que vai perguntar, pô, Marquinho, mas todos esses pets, eu vou ter que fazer esse mesmo sistema de upar até o level 10? Sim, todos eles você vai terá que tem intimidade level 10. Entretanto, alguns deles aceitam qualquer tipo de food. Por exemplo, a arpia. A arpia, ela aceita qualquer tipo de food. Você pode dar comida de poring para ela que ela vai comer, né? Na verdade, o item de captura do poring, ela vai comer e vai aumentar a intimidade como se você estivesse dando o próprio item dela. Então, isso ajuda um pouquinho. Só que isso só funciona para alguns pets. Para outros, não funcionam. Então, um exemplo, se você quiser fazer essa menininha aqui, olha aqui. Ela precisa de uma sucubus. Entretanto, a sucubus, ela tem o item próprio dela. Ou seja, lascou, você vai ter que dar ou o item próprio dela, né? Para que ela coma, fazer carinho, ficar jogando com ela um tempão e jogar food no chão, food craftada, para ela comer. Cara, é muito difícil de deixar esses pets com intimidade 10. Ela é tão difícil quanto a sorrir. Então, esse aqui é um pet que vai ser uma coisa rara. Quase ninguém vai ter ele, tá bom? Então, eu já estou dando a cal agora. Já se preparem. Não se esqueçam que tem vídeo falando de pets aqui no canal. Vou deixar aí no card e na descrição do vídeo para depois vocês verem alguns deles, tá bom? Depois eu vou atualizar esse vídeo porque vieram muitos novos pets. Olha o tanto de pets que tem novo aqui, cara. Não é brincadeira. É pet pra caramba. Olha isso tudo aqui. Lembrando que os de uma estrela você consegue com item de captura mesmo. Os pets de duas estrelas. Você tem que fazer o merge, ó. Imagina você andando com minouros lá, cara. Que top. E são os pets que vão precisar. Olha ela aqui, ó. Olha a danada aqui. Quase todo mundo tem esse pet, né? Ele é fácil de pegar e fácil de deixar com intimidade máxima porque o item dele é barato, tá bom? E aí tem vários. Tem fumacento. Aqui, ó. Você pode andar com o dragãozinho. Eu gosto desse aqui. Sinceramente, eu quero muito esse pet. Ele é top. E eu quero ele com a minha priche. Inclusive, já estou com a minha sorri level máxima pra depois pegar ela. Então, não deixe pra última hora. Já comece a upar o seu pet agora. Na verdade, a intimidade dele. Pra quando vier esses... Pra... Então, não perca tempo. Comece a upar aí os seus... Então, não percam tempo. Comece a upar a intimidade dos seus pets agora mesmo. Pra quando chegar no momento de você fazer o merge de pets, você fala Putz, não tenho nenhum pet level 10 porque eu deixei sair o pano todo e no final não tenho nenhum pet bom. Quem tiver esse pet aqui vai ser muito top, cara. Porque quase ninguém vai ter. Quer dizer, de um devirute level 10. Aquela menininha que já é difícil pra caçamba de fazer. E o novo pet lá da Biolab. Andar com uma mão light seguindo é top, né não? E qual desses pets aqui vocês gostaram mais, hein? Olha aí. Eu vou até passar devagar aqui. Deixa aí nos comentários qual deles que vocês querem. Dê uma pausa no vídeo aí. Dá uma olhadinha com carinho nos pets. Qual desses pets vocês querem? Eu tô ansioso pra saber a resposta de vocês. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, é muito importante. Um grande abraço e até a próxima. Fui.